Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta porta de entrada social, aqui tem um lavabo, o apartamento está muito bem decorado, tudo que a gente está vendo no vídeo vai ficar no apartamento. Todos os móveis de boa qualidade, aqui a varanda gourmet, essa é a vista, a cozinha, ali é o fundo da porta de entrada de serviço, a área de serviço, o alcançador é este daqui, aqui tem uma porta de correr, faz todo o fechamento, ela dá acesso à suíte, aqui é o quarto da primeira suíte, tem esta varanda, o closet, o banheiro, aqui de frente a segunda suíte, o closet, aqui na entrada, o quarto, aqui a varanda é compartilhada com a terceira suíte, aqui ao lado, também a vista bem livre, o painel para a televisão, este é o banheiro, bem espaçoso, e aqui por último, a terceira suíte. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.